Continuando a videoaula anterior, a gente precisa ter a noção que esse menu, esse ponto menu, ele é uma class que será ligada ao menu aqui do site, dentro da página HTML. Então, igual uma div tem um identificador, a class também tem. E dentro do igual, abre e fecha aspas, você insere um nome, se você fizer o mesmo na página CSS, eles serão ligados corretamente. Se você não colocar certo o nome lá e aqui, não dará certo, assim como a morrida. Então, o conceito é mesmo, o único que precisa gravar é o quê? A div, ela utiliza uma cerquilha e a class um ponto antes dela. O que eu vou fazer? Vou estar acelhando uma vírgula, colocando espaço, ponto, menu, ul. Por que ul? Porque dentro dessa class, essa class inicial, coloquei uma vírgula, e coloquei mais uma atribuição que fala ao meu menu, que está aqui, que tem uma ul underlist, eu quero personalizar ela. Por isso que eu botei esse ul. O que eu vou fazer? Eu vou estar abrindo e fechando chaves. E aqui dentro, eu estarei inserindo o meu primeiro comando. Porque eu não quero que essa lista ordenada tenha esse estilo, eu quero que não tenha nenhum estilo, essa marcação, eu quero remover isso. Eu não quero isso para o meu menu, então eu estarei colocando list, traço, estilo, dois pontos, nome, que quer dizer nenhum. Posso salvar, ctrl s, a minha página está corretamente também, e atualizar. Perceba que as marcações foram removidas, esse é o primeiro passo. O que eu vou fazer na minha folha de estilo? Eu estarei continuando, personalizando o meu menu, utilizando a class que eu já sei, que sempre que eu ditar ponto menu, estarei acessando a ele. Só que agora, eu estarei personalizando, não a underlist, a marcação dela. Estarei personalizando os itens da lista, que tem a tag li. Por isso, que na folha de estilo, eu farei o mesmo aqui em cima, só que colocarei menu, li, ar. Esse ar, eu vou explicar um pouco mais à frente. Esse ar, como fosse a primeira momento que você ver o menu, e o over, é quando você passa o mouse. Quando a gente for criando, a gente vai visualizando isso. Eu posso posicioná-lo, onde eu quiser. Se eu quiser colocar um, que ele flutua à esquerda, eu coloco float, dois pontos, left, ponto e vírgula. Eu vou inserindo e vou salvando. Percebam que o meu menu agora não está mais na vertical, está na horizontal com este comando. Vocês podem acrescentar uma anotação? Sim. Float faz o meu menu flutuar à esquerda, tornando ele à esquerda, fazendo ele ficar na horizontal. Olha só, que legal. Essa anotação é sempre interessante você estar colocando. Qual o próximo comando? O bake, ground, colo. Bake, ground, traço, kello. Falei até errado. Bake. Escrevi errado também. Agora está certo. O kello será a nossa cerquilha e o nosso código hexadecimal, que no meu caso será 7770. B4, ponto e vírgula. Vou salvar. Agora ele tem uma cor de fundo. Olha só que interessante. Posso adicionar uma anotação aqui. Muda a cor de fundo do meu menu. Vou adicionar uma borda. Ela terá um pixel, será solid e terá o código hexadecimal 6E67A6. A cor do texto será branca, a kello. Se eu colocar só a kello, representa a cor do texto. Eu coloco cerquilha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponto e vírgula. Posso adicionar anotações. Muda a cor do texto. Inicial do meu menu. Lembrando que o ovo é que vai mudar quando você passa o mouse. Kello. Tem alguma coisa errada. Perceba que o kello aqui não deu certo porque eu não botei ponto e vírgula. Olha só. Agora está certo. Posso continuar. Font size. Muito importante, o tamanho da fonte. Será 16 pixels. Já posso ir salvando como vai ficando. Perceba, olha só. Se eu quiser essa font size maior, por exemplo, vou duplicar esse. Olha só como está ficando. Eu posso personalizar a altura da linha aqui do começo, aqui embaixo. A line weight, que é a altura de cada item. Olha só. Vou estar colocando o comando line weight. Dois pontos. Vou colocar aqui 35 pixels. Vou salvar. Olha só. Não modificou muita coisa, né? Deixa eu ver um pouquinho. Line weight 35 pixels.vigo. Vamos colocar aqui 16. Quando eu diminuo o tamanho do meu texto, eu percebo mais isso. Eu podia deixar o 32 aqui e botar aqui, olha. 70. Vou duplicar esse valor. Em vez de 35, será 70. Olha só. Então, ele cria um espaçamento do topo ao texto. Se eu quiser maior, por exemplo, 100. Tudo na folha de estilo. Ah, eu quero mudar o estilo todo do meu site do menu de todas as páginas. É difícil? Não. Você vem aqui. Você sabe que ele modifica a lista do seu menu. E você modifica tudo aqui. Ah, eu quero atribuir mais entes de menu. Eu preciso fazer esse estilo de novo? Não. O estilo é uma única vez. E aqui, você insere qualquer item a mais. Eu vou até estar inserindo mais um, para vocês verem. Produtos. Como que eu coloco agora? Produtos. Dicas. Então, eu coloco aqui a página de dicas. E vou duplicar, vocês vão ver que ele vai reconhecer automaticamente a minha folha de estilo. Eu salvei e atualizei. Olha aqui. Já está aqui. O que eu vou fazer agora? Continuar. Minha folha de estilo. Já coloquei a altura 100. Posso personalizar o espaçamento. O paring. 2 pontos. 3 pixels. E 20 pixels. O que isso vai fazer? Olha só. Agora, entre eles, terá um espaçamento. Olha como que ficou melhor visualmente. Isso aqui, vocês vão modificando o valor. E vão personalizando isso. Podemos ter uma anotação aqui? Sim. Muda o espaçamento. Entre os itens do menu. Então, ele vai criar um espaçamento aqui entre eles. Posso salvar. Posso colocar outra anotação aqui. Muda a altura do menu. Então, espaçamento é entre os objetos. E a altura é diferente. A altura só vai aumentar a altura. Mas o espaçamento é entre os itens. Então, eles terão um espaçamento por igual. Já estamos quase terminando. Podemos colocar... Para ele não ter nenhum tipo de decoração. Text. Text é do texto. Decoration. Semelhante a esse last style. Esse non representa nenhum. Coloco o ponto em vivo. E salvo. Perceba que tem uma decoração de sublinhado. Olha só. Agora, não tem mais sublinhado. Se eu quiser colocar... Underline. Escrevo aqui underline. Olha só. E se eu quiser nenhum, eu coloco. Se eu quiser até negrito aqui, eu posso colocar. Não pegou. Noni. Olha lá. Depois a gente vai trabalhar direitinho, ensinando várias decorações. O nosso... Que a gente pode modificar. Por enquanto será essa. Que o menu fica melhor. Realmente assim. Mas se você quiser deixar, você pode até remover esse comando. Mas deixa como aprendizado. Para saber que ele existe e que pode ser inserido. Então, eu vou estar colocando aqui. Muda a decoração do texto. Removendo a linha underline. Salvo. E agora, eu vou continuar inserindo mais uma class. Para o mesmo item de menu. Perceba que essas duas classes, elas estão em lugares diferentes. Mas as duas modificam o meu menu. Um fala para a underlist. Olha só que legal. A underlist. E outro fala para os índices da lista. Então, dá para saber por esse LI e o L. Que isso aqui você só mudou o estilo da lista toda. E esse daqui dos índices dessa lista. E agora, lembra aquele over? Aquele efeito que vocês veem em site. Que é legal quando você passa o mouse. Como que eu vou fazer? Opa. Ah, esse ponto que eu botei aqui. Não pode. Atrapalha, tá vendo? O que que eu vou fazer? Ah, lembrando que essa altura aqui está bem grande, né? Posso estar diminuindo. Seis, seis, vai para sessenta. O que que eu vou fazer? Vou estar acrescentando mais uma outra class. Menu. Para a lista. Sim. Dois pontos. Mas agora será over. Espaço A. Over significa quando você passar o mouse. LI é a minha lista. Igual eu fiz lá em cima. Então, eu botei esses dois pontos para continuar. Ensino mais atribuições. Que é o que eu estou dizendo. A minha class. Menu. Que tem uma lista. Que quando passar o mouse. Referente ao A aqui. Que é a primeira opção do menu. Que ele modifica. É... A aparecer inicial do menu. Essa daqui. E o over é quando você passa o mouse. Então, coloquei. E para começar. Esse aqui. Já estamos terminando o código. Nosso menu. Coloca minhas chaves. E aqui dentro. Eu vou inserir um Banking Gound. Para criar o efeito. Banking Gound. Que será. É... Desculpa. Dois pontos. Será o Serquilha. 8 CC A 3 3. Isso depois vocês podem modificar do jeito que vocês quiserem. De acordo com o template. Porque é sempre que você mudará todo o seu menu. Só mudando algumas cores. Inclusive, mudando só o tamanho da fonte. Size. Da altura. E as cores. Você modifica totalmente o seu menu. Então, CSS é fantástico. Border. Quello. É... Serquilha. Será 6E. 67A6. Ponto e vírgula. Essas cores que eu escolhi. E a cor do texto. Aquela do texto. Será branco. Ponto e vírgula. Posso salvar. E ver. Aconteceu alguma coisa? Hum... Não. Quando eu passo o mouse não acontece nada. Então, deve ter algum erro no nosso código. Então, vou estar conferindo aqui. Ponto. Menu. Li. Dois pontos. Dois pontos. Over. A. Está correto. Onde é que está certo aqui? L.I. Dois pontos. Over. Está vendo? Que tinha um espaço aqui. Eu quero ver. Ó. Não pode ter esse espaço. Vou salvar. Olha só o efeito. Ó que interessante como ficou o menu. Como que eu posso melhorar esse efeito com apenas um comando do CSS? Eu vou estar criando uma animação para ele. Então, vou estar acrescentando nesse menu L.I.A. Um novo comando. Que será. Transition. Transition. Mais à frente, eu poderei explicar detalhadamente mais sobre cada comando como esse daqui de animação. Então, ele terá 0.5 segundos, ponto vírgula. Isso vai dar muita diferença? Sim. Eu vou salvar. Eu vou visualizar antes. Olha só. Passei o mouse. Olha o efeito. Agora, eu vou atualizar e eu percebo o efeito. Atualizei. Olha só. Ele vai, é, começa, ele tem um efeito de esfoque. Olha só. Vai aparecendo mais devagar, ó. Do que aquela cor assim. Então, isso aqui é um efeito. É um comando simples, mas que modifica o efeito do seu menu. Que ele fica mais interessante. Olha só. Com apenas um comando de animação. Então, o CSS tem muitas possibilidades. Ele criou uma animação, é, é, pra ele. Simples, mas criou. Só de, da cor passar, assim, ó, mano. Tem um tempo pra ela chegar, ó. Tá vendo? Que foi 0.5 segundos. Então, por enquanto, vocês anotam aqui, uma observação. Que, é, este comando cria um efeito. De, é, é, um efeito de, como que eu coloco, de, um efeito no menu. Que, é, um efeito no menu, para, que, um efeito na primeira, para a segunda cor do menu. Prontinho. Então, com poucas linhas de código. Eu sei que, foi, alguns comandos aqui vocês nunca viram. Mas, já conseguimos criar o nosso menu.